Senta com a metralhadora Menino escroto Eu tô vindo na envolvência Nossa senhora O que eu vou fazer agora Vai entrar pra nossa senhora Senta no benção, benção no banco Tenta lenta, senta no canto Senta no chão, levanta Pega no, pega no, pega no canto Pega no passo, mas eu nunca danço Manda o passinho, passinho pro romano 8,80, passava o 90 Agora ele grita porque ele não pensa Com viciado igual o ano e cê tem Dinheiro não acaba, dinheiro aumenta Era goleiro lá no futebol Já cortei mão com o seró Pega no peixe, mas cadê o anzol? Joga tua cara no sol É português, não fala espanhol O damage brilha igual um farol Tá falando merda, mas tu joga long Vota tua fuga, sacudiu o salário Agora, o zão vai pra escola E se falar é merda, é melhor que tu ignora É muito reclamo e quem reclama Sempre roda, me olha Se acha vacilão, mas eu sou foda Eu sou foda Mota mais um Fuzileiro vem com a arma nas costas Ele abre sua boca, ele fala uma bosta Ele acerta o tiro, tu tava de escroche Não, não, não leva não resposta Tiro no braço, tiro na pena Ele é uma vítima, mas não se lembra Eu tô querendo acabar com o sistema O rico só come o pó que se aguenta Tá, tá, tá de uma sala sanguenta Entra na rua de frente Ouve falar que deu logo a gente Vai se fuder, eu tô indo pra frente Ouve falar que tu tá diferente Eu escuto da frente Com o zágio de jense É bom, não forra, é igualzinho Tira o dente No café nascente Pensa com a metade Rádoria Read in the stress I have been on a forex Mans fácil de mais Eu vou fazer a gai Vai, 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 vai Transcrição e Legendas Pedro Negri